110 anos de lutas e glórias. Aqui, o que que aconteceu de 1914 até hoje, no dia vinte e nove do seis? Vamos falar, Gildo e Dumanga, tem alguma coisa em comum, a palavra último. Vamos explicar o quê? Palmeiras entrou dia vinte e nove do seis, vinte e uma vezes no campo, ganhou onze vitórias, empatou três vezes, teve seis derrotas, marcamos quarenta e dois gols e sofremos vinte e sete. É um bom saldo, o Palmeiras tem um bom saldo no dia vinte e nove. E hoje tem dois jogadores que no dia vinte e nove fizeram coisas marcantes pelo Palmeiras. Primeiro, o Gildo. Em mil novecentos e sessenta e oito, o Gildo, numa vitória, num empate contra o Guaradi, faria seu último jogo com o Palmeiras. Gildo, que chegou no Palmeiras, a estreia dele foi em sessenta e um e saiu em sessenta e oito, marcou quarenta e um gols em duzentos e cinquenta e duas partidas. É pernambucano, ele foi campeão, paulista, sessenta e três, sessenta e seis, e o São Paulo, sessenta e cinco, brasileiro de sessenta e sete, e o Taça Brasil de sessenta e sete também. Teve um, dois, três, quatro, cinco títulos, o Gildo. Grande jogador, um jogador que fez o gol mais rápido da sociedade esportiva Palmeiras até hoje. E o Edu Manga, o que que tem de comum? Ele tem a palavra último. É, em mil novecentos e oitenta e nove, o último gol do Edu Manga foi contra o Paulista de Jundiaí na vitória de quatro a zero. Edu Manga, que é aqui de Osasco, né, natural de Osasco, jogou muita bola, né, jogou cento e oitenta e oito jogos pelo Palmeiras, com oitenta e nove vitórias, quarenta e quatro gols marcados. Jogou cinco temporadas, não foi campeão do Palmeiras, ele é um dos craques que apareceu na época da fila, perdeu o título de oitenta e seis, foi vice-campeão em oitenta e seis naquele jogo fatídico contra a Inter de Nimeira. Então, o Gildo é o último jogo dele em sessenta e oito, no dia vinte e nove do seis de sessenta e oito, e o Edu Manga fez o seu último gol com a camisa do Palmeiras no dia vinte e nove do seis de oitenta e nove. Então, é isso que nós temos pra falar hoje nos cento e dez anos de lutas e glórias. Hoje, que é um dia muito triste, né, ontem foi o falecimento do olegário Tolóide Oliveira, o Dudu, mas isso é pra daqui a pouco. Um grande abraço a todos e até a próxima Vante Palestra.